Vamos para a pergunta final aqui, dessa nossa, digamos, pequena entrevista aqui. O senhor é pré-candidato a prefeito de Porto? Olha, nós temos um grupo de oposição. Teve gente que nos abandonou, teve gente que ficou. Então, nosso grupo hoje, eu considero um grupo fortalecido pelas ideias, fortalecido pelo comportamento da ética. Então, esse grupo são o PSDB, nós temos o PT, nós temos o PSC, nós temos o PCdoB e nós temos o PTRB do Amil Orlando Silva. Então, nós estamos conversando, nós vamos marcar uma reunião para o dia 9 de junho, onde nós vamos discutir. Por quê? Porque hoje eu aprendi muita coisa na nossa caminhada no Porto Difícil. Eu aprendi, eu amadureci, claro que eu amadureci, eu vivi um sistema em base e hoje eu vivo outro. E a gente sabe que sozinho a gente não ganha as eleições. A gente tem que juntar, e nós estamos querendo juntar ideias. Porque lá, na política de Porto, ele compra o voto e compra o político. E aqui é diferente. Nós juntamos as ideias, nós juntamos o que é de bom em Porto, para que a gente possa fazer uma candidatura embasada nas ideias, no comportamento e na força popular, que é o povo. Então, eu não posso dizer que eu sou pré-candidato. Eu posso dizer que nós, unidos, somos fortes. Tem outras pessoas como o PSD, do Dário Kardec, do Mário Costa, do Marcos Costa, que estão também se propondo fazer essa grande união. Agora, é claro que a gente não é candidato sem ter o apoio popular. O melhor nome, o que mais fortalece as oposições, a gente tem que entender que a união é importante, porque Porto é aquela coisa, você vê o seguinte, você vê que a Síria é um sistema ditatorial, mata, esfola e é preciso o mundo inteiro tentar intervir para diminuir a matança. É como Porto. Porto, vocês devem saber, não sei se você conhece Porto, se você já andou em Porto, Porto é um sistema ditatorial. Ele está com 24 anos, há 30 anos, que manda em Porto. Mas não manda pela ideia. Manda pela ideia de amedotar na compra do voto, que a justiça sabe que é difícil ser fiscalizado. Ele já foi punido, ele já foi preso, o que está lá no governo, que está com 24 anos, que manda, já tomou uma cadeiazinha de uns 7 dias. Então, veja bem, aí o que é que eles dizem? Que a Polícia Federal agiu enganada. Vocês sabem que a Polícia Federal não engana ninguém. É uma das instituições mais sérias desse país. Então, veja bem, nós estamos juntando tudo isso, com a vontade do povo, com a vontade de fazer uma administração bacana, decente, que não seja envolvida, nem mergulhada na corrupção, e nem no afronto as pessoas, nem aos jovens. Nós estamos sentando. A partir de agora de junho, é que a gente pode dizer que vamos começar as reuniões, porque até o dia 30 de junho, nós temos que fazer uma chapa. Nós temos dois candidatos, vereador.